E aí pessoal, gravando aqui pro canal, que é mó bebe-cabeça Aqui, com o Fabrício de novo Com o Fabrício aqui de novo E hoje nós vai comer o bebê pimenta Porque nós é de caracate E o Fabrício, né O primo topou, vinha aqui comigo Na casa dele ainda Deixa eu te mostrar a pimenta A cara do Fabrício, mano Ficou meia hora só olhando A pimenta aqui E nós vai comer o bebê O Fabrício decidiu beber, né Fabrício? Né Fabrício? E eu decidi Putz, mano, o bagulho tá logo de ponta cabeça E eu decidi comer duas pimentas Que deve ser mais Mais fácil assim, né Ele decidiu beber Acho que já tá preparado ali E ele já tá, se eu não me engano Falando que o cocô ia tá no salo Melhor esperar, não Mas não espera, não Nós vai comer agora Que eu não vou dar pausa, não Vamos começar Vamos lá Já vou pegar da colher do Tenebroso aqui E que caraca Que que nós é top Vai dar uma diarreia Diarreia do cão Mas é sério Eu preciso cagar, mano Entendi Eu preciso cagar O cagar Ele Na moral, na moral Já volto, gente É sério Eu preciso cagar, mano Minha barriga tá doendo É sério Na moral, já volto Sai, mano Não, mano Ele tá metendo um louco Pra não beber Não, então beber agora Isso aí já vai Não, não, não Tô morrendo Pessoal, o Fabrício arregou Vai pegar da pequenininha Arde Ela arde também Mas vamos lá Olha lá, dá molhando Dá molhando, pai O quê? Dá molhando Vai lá Vai Mano, você não tá ligado O que essa permita Faz com o ser humano Você não tá ligado Você não tá ligado Que, vô? Nada, vô Tá gravando pro canal Eu botei via Tá brigando com ele aqui Ei, pessoal Minha bebe vai cagar Eu vou gravar E aí, galera Ele já vai pegar do copo Nossa, tá de ponta cabeça E aí, galera Ele já vai pegar do copo Já vai virar já Eu vou virar? Deixa, você vai virar Deixa, por que você não vai virar? Hein? Não sei Eu tô de cabeça Por que você tá lavando? Passa aí o bicicleta Vai Mano, olha isso daqui Mano, olha isso daqui É assim que me... Vai logo Vai logo Vai logo Mastiga 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 É bom, né? É bom É bom Não, não Não, não Não Aguenta, aguenta Engole Você tem que engolir? Nossa, católoga é grande Ai, suma, rega Que merda O que você quer? Não Eu não tomei Eu põe no banheiro Eu lavei o rosto Tá bom Se inscreve não É isso aí galera Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Ai mano, tá ali no ouvido Mano Divulga no facebook de vocês Em tudo Ajuda a nós Se inscreve lá no meu canal Que vai estar na descrição Nossa, tipo ele fala Ajuda a nós Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu canal No meu canal E no canal dele Melhor eu ou não Não, eu falo mesmo Tá? Sim Eu falo Se inscreve lá pessoal Se inscreve Tamo junto É nóis mano Eu como pimenta Dá pelo menos um like Nesse vídeo Sai, sai, sai Olha as ideias Vamos lá Acabou Alô galerinha É nóis Obrigado